O vídeo de hoje era pra ser apenas um vlog, mas o final me deixou extremamente assustado Rapaziada, é o seguinte, tô aqui agora onde eu fiz aquele vídeo indo no porão, mano Encontrando simplesmente o refúgio do palhaço, tá ligado? Inclusive, é bem aqui ó, esse aqui é o porão que leva até o refúgio do palhaço E mano, eu confesso que eu tô com um pouco apreensivo de ir lá embaixo de novo Só que o palhaço sumiu, tá ligado? Tem muito tempo que o palhaço não aparece, inclusive no último vídeo que eu fiz indo lá no porão Vocês me mostraram o minuto do vídeo onde o palhaço aparece atrás de mim E essa vai ser a primeira vez que eu vou lá no porão de novo, depois daquele vídeo Antes disso, eu tenho que tentar pular aqui, peraí Consegui, porra rapaziada, já tô aqui agora Agora a ideia é ir lá pro porão Deixa eu passar pra lá agora, que também não é uma tarefa muito fácil Beleza É, é bem aqui a casa do palhaço, mano Palhaço, eu sei que você fica aqui, tá? Eu já sei que esse aqui é o seu refúgio Eu já tô ligado Aquele dia que eu vim aqui, você tava me vigiando Inclusive Naquele dia, eu tava em pé bem aqui, andando pra cá E o palhaço apareceu lá no fundo, mano Bem ali no fundo Então vamos lá Eu vou chegar em casa agora, vou falar com a Natália Falar o que eu vi, falar que eu encontrei aqui Onde o palhaço tá se escondendo E vou planejar uma forma bem inteligente De eu conseguir vir aqui e ver ele, tá ligado? Ver ele aqui dentro, se escondendo aqui dentro Porque vamos lá Se ele não tá aqui agora Então significa que eu tô um passo à frente Ele nem sabe que eu descobri onde é o esconderijo dele, tá ligado? Então eu posso vir a qualquer momento E eu vou conseguir ver ele aqui dentro Porque dessa vez eu só vi as pistas que ele deixou, tá ligado? As coisas que ele tava arrumando Mas não consegui ver ele, ele em cima Tem até coisa nova aqui agora Parece que colocaram várias coisas novas E olha o que eu achei aqui, mano O balão Exatamente Aquele mesmo balão que a gente viu aquela hora, mano Oxi, olha como que ele tá já, mano Ele tá totalmente velho E murcho, olha isso Ai, mano, sério Esse lugar aqui me dá repinhos Deixa eu ver se eu encontro aqui Era aqui que você tava, não era palhaço? É, cheguei aqui agora no seu refúgio, tá? Pode aparecer Onde você tá? Ele tava bem... Exatamente Ele tava bem aqui onde eu tô E eu estava ali Ele ficou me vigiando Palhaço Sério, eu só quero saber uma coisa, mano Quem é você? Quem é você? E por que você fica me perseguindo desse jeito, cara? E mais uma pergunta Por que você foi ficar aqui no porão, mano? Olha isso, mano Ele poderia estar em qualquer lugar aqui Mas aqui não cabe, mano Onde que ele ia estar? Inclusive tá bem escuro Pronto Liguei uma luz aqui agora Pra gente conseguir ver melhor nesse escuro E, mano Eu lembro que tinha um balão aqui também Tinha um balão aqui também Esse balão não tá mais aqui Que isso? Tem um balão aqui também, velho E esse balão aqui, pelo visto É um balão que eu nunca vi, mano Olha isso Olha a cara que o balão tá fazendo, mano É, sinal Sinal de que você passou por aqui, palhaço Você passou por aqui Mano, eu tô pensando o seguinte Nitidamente ele não está aqui, né? Eu tô andando aqui nesse porão inteiro E não tô achando esse palhaço E se o palhaço simplesmente tiver trocado de esconderijo Depois daquele vídeo, tá ligado? Porque às vezes naquele vídeo Eu descobri que esse aqui era o esconderijo dele Ele percebeu que eu descobri Tanto que ele tava atrás de mim Eu vi depois da gravação do vídeo que vocês me mostraram E aí depois disso, mano Ele simplesmente pode ter trocado de esconderijo, tá ligado? Tá, inclusive se vocês tiverem visto Alguma coisa aqui atrás de mim de novo Comenta aí, tá? Mas eu tô olhando agora pra todos os lados Porque eu não quero mais ser pego de surpresa, tá ligado? Tenho certeza que você não tá aqui, né palhaço? Não vem querer aparecer aqui Pra depois eles querem me falar no vídeo não Porque eu tô gravando tudo E depois a galera sempre comenta que você apareceu, tá? Então se você estiver em algum lugar pode aparecer É, eu acho que não tá aqui mesmo não, rapaziada Eu vou fazer o seguinte Eu vou pra casa agora Vou me arrumar Porque hoje ainda eu tenho que tá lá na casa do Ronaldinho, mano A gente tem que gravar lá e tudo mais E eu não quero também deixar esse vídeo aqui Com esse ar de suspense Só por causa desse palhaço não, tá ligado? Esse palhaço agora não vai mudar nada na minha vida Vou me arrumar, entendeu? Tá muito cedo hoje Vou me arrumar Porque eu já tô, na verdade, atrasado Pra ir pra casa do Enaldo Pra gente poder gravar nossos vídeos, tá? Vou correr pra casa agora Vou trocar de roupa E a gente se vê lá na casa do Enaldo Vou levar vocês comigo Porque hoje vai ser da hora esse vlog Falou! Beleza, rapaziada Cheguei aqui E mano, pelo menos tem mais gente aqui na casa dele, tá? Eu acho que eu fui o último a chegar mesmo Esse carro parece ser do Marcelinho Mas enfim Cheguei Vamos subir agora Vamos começar as gravações É, rapaziada Gravamos hoje o dia inteiro, mano Olha ali Tá rolando um pouco de gravação ali ainda Agora o Enaldo com o Thiago Com o Fernandinho Thiago Vila, inclusive Oi Dá licença, viu? E eu preciso ir no banheiro Pra falar a verdade Eu acho que eu vou no banheiro aqui no quarto do Enaldo mesmo Inclusive, mano Tem um tempão Que o Enaldo não dorme nesse quarto Mano Porque pra quem não sabe O Enaldo mudou de casa, né? Então meio que agora Essas coisas estão aqui Tipo assim Só pra compor o cenário Inclusive Tem um monte de amoeba aqui, mano O que o Enaldo tá fazendo com essas amoebas? Deixa eu ver se tá normal É Eu acho que é amoeba mesmo Tá ligado? Caraca Olha essa caixa Olha o tanto de amoeba Ah, não O que que é aquilo? Meu Deus Não, não tô acreditando Não, não é possível Mano Olha o que que eu achei aqui, rapaziada Mano, meu Deus O Enaldo O Enaldo é um palhaço assustador? Não é possível Não, não é possível Mano Eu não tô acreditando Olha o que que eu encontrei Aqui no quarto do Enaldo Eu não tô acreditando Mano, será que o Enaldo É um palhaço assustador? Mano, por isso que ele fica entrando lá em casa E me trolando E fazendo coisa comigo, tá ligado? Ele fica fazendo pegadinha com a gente Mas não faz sentido Por que que ele ia ficar morando no porro Lá da... Lá da... Lá da de casa? Mano, o Enaldo Pode ser simplesmente O palhaço assustador Como que eu não pensei nisso antes, mano? Eu vou lá Eu vou lá falar com ele Eu vou lá mostrar isso aqui pra ele agora Ou não Também não sei se eu devo falar com ele Porque se ele for o palhaço assustador Eu posso fingir que eu não sei E começar a investigar isso melhor Isso é uma opção Isso é uma bela opção É ótima Mano Eu não vou nem no banheiro mais, tá? Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar essa máscara bem aqui Quietinha E vou voltar lá pra gravação Como se nada tivesse acontecido É isso que eu vou fazer Ou será que Isso foi uma armação, mano? Às vezes o palhaço assustador Colocou a máscara aqui Pra eu pensar que foi o Enaldo Não, mas ao mesmo tempo Como é que ele ia saber Que eu ia estar aqui Na casa do Enaldo hoje, né, mano? Não sei O que vocês acham, rapaziada? Falo com o Enaldo Sobre isso Pergunto pra ele Se realmente ele é o palhaço assustador Ou não Tá ligado? Também pode ser Que ele tenha uma máscara de palhaço Mas ao mesmo tempo É a mesma máscara Que o palhaço assustador usa Pra ficar fazendo as coisas As trollagens com a gente Calma Eu tenho que pensar, mano Eu tenho que pensar O que Que essa máscara Tá fazendo no quarto Do Enaldo E aí Tá ligado E aí E aí Obrigado.